João liga pra Tereza, que liga pra Raimundo, que liga pra Maria, que liga pra Joaquim, que liga pra Lili, que liga pra todo mundo. Só nos últimos três anos a Telegoiás cresceu 133%. São conquistas de uma empresa comprometida em aproximar cada vez mais as pessoas com tecnologia de primeiro mundo. Telegoiás. Sistema Telebrás. Sistema Telebrás.